Fala aí galera, mais um do canal Geração de Games, e aqui tem mais um vídeo com Joey Joey, Caveman Ninja, o primeiro, e aquele né? Calma, não, por que? Esse negócio tem anúncios, põe entre moedas. Calma, não tá aparecendo anúncios, calma. Meu deus, tô esperando eu todo no emulador, né? Então, obviamente, eu não tenho aquele de verdade. Acho que é bem difícil fazer esse vídeo, né? Olha aí, esquivemento, homens primatas. Essa casa falha aí, mano. Ah, não, por que eles tão roubando os meninos? Tadinho. Tadinho deles. Opa, enfim, menor. Tô com o Joey. Ah, não, calma, deixa eu perder. O aboce taca. Sai. Haha, olha aqui, olha aqui. Sai, olha aqui. Vai. O que é isso? Pule igual o Sonic. Não, não. Esse eu ouvi. Opa. Ih, quebrou? Deixa eu ver aí. Nossa, eu sou uma mula. Eu acho que aquilo lá era mesmo, hein? Sai. Deixa eu ver aí. Não. Eu não sou homem pedregulho. Sai daqui. Seu mundo impiedoso. Eu estou invencível. Ah, não, não sou mais. Ai, para. Chega. Uh. Que legal. Agora eu tô com medo agora. Ok. Ai, que fruto. Bosta. Não. Não. Eu vou morrer. Vai. Mata. Não. Morri. Calma, calma. Caraca, eu tô com clones de mim, velho. Vai, eu. Meu Deus. Vai, eu. Nossa, meu eu falsificado não tá conseguindo bater, não. Vai. Calma aí. Fiquei rebaixado. Calma. Calma. Uh. Uh. Lulululu. Ia. Uh. 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 Ai, ai. Matei. Uh. 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 Beleza. Vamos ver a primeira fase. Uhul. Olha o rebaixado lá em cima. Haha, mano. Ó, tá com clones de mim. Ai, meu Deus. Você. Você. Não. Vai, eu. Não. Eu sou muito burro. Não. Agora eu voltei com a marreta. Tá bom. A marreta também é poderosa. Não. 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 Não, não, não. Ai, cara. Esse dinossauro dá muito dano. Meu Deus. Esse dinossauro forte, velho. Que? Que? Eu vou continuar. Vamos lá. Eu tenho vidas infinitas literalmente. Eu sou emuladora, mano. Eu fiz um marquês, viagem, viagem, viagem... Eu queria pular em cima desse vídeo. Para ele parar de me incomodar. Não Ai, eu vou tentar com uma rocha agora Sai Ui, mas tá fazendo ninguém Ai Ai, sai Sai Meu Deus Ah, véio Calma Tá com ouro neles É bola de fogo, sou o Mário Eu sou o Mário Fogo, taca fogo Meu Deus, foi muito agressivo Calma O que que é isso? Certa Muda, muda, muda Muda, muda, muda Não Eu sou o de hoje Segurar Pou Segurar Pou Segurar Pou Segurar Pou Não Muda, muda Muda, muda Muda, muda Muda, muda 3 e toma Muda, 3 e toma 3 e toma Não Que bicho Toma Meu Deus Toma O que é isso? Acho que eu tô errando Não, não, não Esse poder é muito legal Gostei dele Calma aí Não, não Certa Batei Uh Ulululululululula Ura 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 dances Tar Volta aí Bather Gostei Então Interessante Eu vou pro lado A ou pro lado B? Acho que eu vou pro lado B. Não, calma. Isso pode ser uma armadilha. Ah, eu vou pro lado até o A, então vai ver. Se eu não escolher o B, vai ser mais difícil. E first. Ah, não! Não! Por que eu escolhi o B? Agora eu vou ter que fazer isso. Não! Sai! Homens pedregulhos, paga daqui! Não, 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 não! Ai, fiquei rebaixado! Não! Não, rebaixado é muito legal, cara. Ficou muito legal ver rebaixado. Fica legal rebaixado, cara. O que é rebaixado é incrível. Melhor coisa. Ficou rebaixado de novo. Meu Deus. Não! Não, não, não. Não, 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 não. Eita, ô! Ô, já comecei lá no final? Que legal, gostei, 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 gostei. Você para. Sai daqui. Ai, droga, fiquei rebaixado. Como é que eu vou pular? Ajuda, meu! Como é que eu vou pular? Vou pular o fone, como eu quero. Ah, não, eu vou pular. Ai. Que bo... Sai! Sai daqui. Hum, conta aqui. Ah! Sai daqui, Satanás! Meu Deus. Para aqui, para aqui. Sai, o demônio. Sai, o demônio. Ai! Meu Deus. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Vou extinguir todos os dinossauros que existem. Não! Esse eu vejo bem? Não, é do mal. Ah! Sai, sai. Ah, peraí, eu morro. Calma, a gente poderia falar. O do sol é o bala de fogo. Calma aí. Vou carregar a bala de fogo. Eu quero carregar a bala de fogo. Como é que eu vou carregar a bala de fogo em você? Você caiu, pterodactyl. Não, agora eu ganhei um aliado. Ah, eu tenho que tacar para cima, né? É verdade. Meu Deus. Que chefe difícil, velho. É meio difícil acertar a bala de fogo em você, velho. Eu tenho o pior poder para o Luté que eu chefe, velho. Calma aí. Agora eu consigo, agora eu consigo. Não, não. Mas o poder é bom. O poder é bom. Mais ajuda? Não, ajuda não. Tem que morrer. Essa tem que fazer. Não, não, não. Isso, isso, vai. Não, não, não. Tô com vida. Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vou dar até seu estêgio nessa aqui, ó. Aqui não tem como não. Oh, mano. Eu tiro muito a vida dele, velho. Não, 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 não. Esse não, esse não, esse não. Esse não. Aqui não. Vai, 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 vai. Vai, tá, mata. Ok. Deixei. Não, dei luz sem querer. Não, não, não. Não, não, não. Só batei, só batei. Só batei, só batei. Só batei, só batei. Taca, taca, taca. Taca isso aqui. Taca isso, não. 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 Ele tem que tacar mais baixo. Ué? Ah, deixa eu ver mais rápido. Calma aí. Deixei ele com menos vida. Calma. Eee, moça. Fui muito feliz, mas não matei. Nossa. Meu Deus. Quando que eu fui tão feliz? Ai, meu Deus. Que isso? É peixe assassino? Isso não é Mario pra fazer peixe assassino, não. Não vou roubar. Peta a moeda. Olha lá. Agora eu consigo, hein? Calma aí. Calma aí. Estou pulando no momento exato? Pô? Pera, eu pulei em cima do peixinho. Pega. Não. Pera aqui. Hum, eu vou pegar isso. Ah, não. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso, né? Eu paro. Dá muito dano. Não, 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 não. Não. Ô troglodita, velho. É um troglodita. Não. Eu também faço pra morrer, né, cara? Eu brutaquei na água. Parabéns. Até o peixe que tava vindo aqui. Você vê? Tô muito inteligente, cara. Tô com uma pessoa inteligente. Não. Por que brutaquei na água, velho? Pra você não achar que a água é do bem. Ah, é do bem. Uh, peixinho. Carne. Carne de porco? Homem, pé de agulho. Cinco. Eu tô batendo naquele que ficou o ovo. Ah, velho, não. Não, não. Eu não consegui subir aqui agora. Principalmente quando eu queria subir, eu não consegui agora. Quando eu quero, eu não quero. Eu não consegui subir. Não, não. Não, tô vendo. Ah, nós saímos um superodáquio. Ah, não. Jogo ruim. Eu vou botar aqui, tá? Nossa, esse jogo tá lagão, hein? Nossa, tô até jogando esse jogo. Eu me lavo. Nossa. Outra extinta. Eu nem sabia que havia o bagulho ali. Vamos ver? É de novo, velho. Vamos ver se supera data. Tem ovo decente, por favor. Ah, não. Saia. Saia de mim, que é o trago. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já também há água. Au. Ah, mano. Por causa da água, eu fiquei rebaixado. Olha isso. Agora eu tô com o de vida de novo. Não sai de mim. Uh. Oh, matei ali. Matei ali. Ah, acho que eu tenho que colar com o... Oh. Mano. Pega. Eu sou ultra extinto. Uh. Isso é legal. Não. Pega aqui. Peixe. Esse peixe. Oh, tome. Tá bom. Não, não, não. Você não. Você não. Você, pai. Eu te odeio. Vai, vai. Vai, vai. Não, não, não. Outro. Ah. Caraca, eu não sei de morrer, na moral. Eu falei que esse jogo tem referência a Jojo, mas eu não tô achando. Seria. Parece que tem stand igual o Jojo. Porque eu não sabia de onde tá escuro que eu tô atirando. Ah, meu Deus. Deve ser o Raquel, porque os caras, eu não tô vendo nenhuma diferença a Jojo. Não. Por que ele me mandou? Não. 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 Muito excelente. Acho que você pode encerrar o vídeo por aqui, meu Deus do céu, velho. Tá uma guerra pra tratar o Paulo aqui. Meu Deus, faz fim. Ai, de novo. Eu vou trocar uma comida, pelo menos. Vamos lá, velho. O ovo caiu na água. E agora? Como eu vou quebrar ele? Sem comida. Não, 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 não. Eu odeio.